Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem Hey baby, tudo bem? Tudo bem? Bem bem? Tudo bem meu bem? No vídeo de hoje eu venho te ensinando como é que eu fiz essa cabeceira linda, maravilhosa Utilizando TNT Parece que foi complicado, mas não foi nada complicado É super fácil de fazer essa cabeceira e você com certeza vai conseguir fazer na sua casa Eu utilizei gente, esse TNT aqui ó, dourado Que é da May Estampados, que tem diversos tipos de TNT Tem muitos modelos, muito mesmo gente, tem TNT de todos os jeitos E com certeza você vai encontrar um pra poder utilizar na sua cabeceira em casa E deixar esse toque ó, super maravilhoso na sua cama Não tá gente, não tá coisa mais de fogo, vai Esse dourado pra mim ele deu assim um ar de luxo total Então agora eu vou ensinar pra você como é que eu fiz Eu peguei uma espuma e cortei do tamanho que eu queria pra fazer a minha cabeceira Depois que eu cortei a minha espuma gente, eu peguei o TNT e comecei a colar a parte de trás com cola quente Coloquei também essas pregadeiras aí pra poder firmar bem e a cola secar bem ali e ficar bem firme Depois que eu fiz isso, eu comecei a aplicar taxinha Eu tinha taxinhas aqui em casa e comecei a aplicar as taxinhas E você amiga, se não tiver taxinha, você pode fazer também com um botão Um botão que combine com o teu tecido e vai ficar coisa mais linda Depois que eu colei todas as taxinhas, eu peguei um velcro Passei em cola quente e colei nas pontas da espuma Pra poder fixar a espuma na parede Como a superfície do velcro é mais lisinha, é muito mais fácil de você conseguir grudar ela na parede Eu grudei com cola quente, mas se você quiser pode estar utilizando super bom daí Porque vai grudar só no velcro Então se você precisar tirar a espuma ou depois você quiser mudar Porque depois dá pra você mudar e fazer outras cores Você também pode O resultado final é incrível, gente Ficou muito bom Eu super economizei porque pra fazer isso aí, gente Eu já tinha espuma em casa O TNT é um tecido muito baratinho Você consegue TNT a partir de 3 reais Em lojas de festas, em lojas de tecido, papelarias Então, gente, é muito fácil de encontrar o TNT Quando você fizer, amiga Me marca lá no Instagram Arroba Paula Letícia Oficial Porque eu quero ver, quero ver como é que ficou aí na sua casa Que aqui ficou incrível E eu tenho certeza que aí também vai ficar Não esquece de se inscrever nesse canal Pra você não perder nenhum vídeo aqui Porque as dicas daqui são maravilhosas Um super beijo Até a próxima Tchau Fui Mas eu volto, hein Fica agora com as imagens maravilhosas Ficando, fiscando Como que coisa vai acontecer Fica agora com aранa